Chegou! Chegou a hora! Chegou! 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 Da mesma forma, irmãos! Foi com o nosso irmão Galicia e também com o nosso irmão Corital que ele venha a partir de hoje ter uma nova caminhada com o Senhor Jesus porque a vida não é fácil Sabemos isso que no mundo nós temos abençoas, mas o Senhor Jesus disse, fique bom ano se ele venceu, nós também vencemos então não pense que eu sei que dificuldades a gente não vai ter a gente sempre vamos ter mas se lembre que quando você estiver passando alguma luta alguma dificuldade, lembre-se que tem um Deus grande que está te segurando pelas mãos que está falando filho, confia em mim confia em mim, deixa que eu faça que o Senhor Jesus faz todas as coisas mas quando a gente colocamos os nossos corações na presença dele quando nós abrimos a nossa alma perante o Senhor Jesus então, pessoal hoje em Cristo Jesus Aleluia como sua irmã em Cristo Jesus e sua mãe na fé eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia a Deus Batiza Pai Aleluia Amém 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 Amém